E aí pessoal ligado no canal MV Player, pessoal hoje eu venho trazer para vocês aí um videozinho aí do eFootball né, dos 5 atacantes que você precisa ter aí no seu time tá ligado, então eu vou dar um top 5 aqui de atacantes tá ligado, para você ter aí no seu time, lembrando né, que cada um tem suas preferências, mas esse que eu vou mostrar aqui mano, é a minha preferência tá ligado, são os atacantes que eu prefiro jogar, então antes de mais nada aí deixa o like aí no vídeo beleza, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilha o conteúdo com seus amigos que ajuda muito no desenvolvimento do canal, E outra coisa mano, tem o botãozinho valeu aí, beleza, que a gente tá fazendo aí uma campanha aí para trazer um monitor de 240Hz aí no canal, beleza, então se quiser participar aí mano, só deixar o seu valeu aí beleza, para a gente trazer esse monitorzão aí e fazer um review dele, e quem sabe a gente voltar aí com os jogos de FPS tá ligado, mas no momento eu tô focadaço aí no eFootball, tamo na divisão 2 aí, vocês podem acompanhar no card aqui em cima tá ligado, que eu vou deixar aí no card aí a playlist ali da nossa série rumo à divisão 1, então mano, sem mais enrolação aqui, vamos para o vídeo aqui, beleza, então top 5 mano, eu vou começar pelo quinto colocado, deixa eu só dar uma olhadinha aqui mano, o quinto colocado, beleza, Manos, tem um cara que ele joga demais de centroavante, tá ligado, que é esse cara aqui, João Félix, esse cara vocês tem que ter no time, beleza, ó vamos ver aqui mano, ele já tem 34 gols, 19 assistências aqui, e em 99 jogos disputados aí pelo meu time, claro, ele podia ter mais gols aí se eu usasse ele mais como centroavante, mas o João Félix, ele é um atacante aí que você pode usar como meio atacante, com ponta esquerda, como segundo atacante e até centroavante, beleza, ele cumpre muito bem a função de centroavante, eu gostei muito de jogar com ele de centroavante, beleza, então em quinto lugar aí eu coloco o João Félix, é muito bom jogador, claro, tem outros jogadores aí no eFootball, né, mas esses são os preferidos que eu tenho aqui no meu time, né, tem o Izag também, que também é muito bom, né, então, mas o João Félix aqui é um dos atacantes que eu tenho, né, que eu consegui usar, e, caras, é muito bom atacante, beleza, João Félix, então, deixa eu só, aí o João Félix, ele é muito bom atacante, manos, e, depois, em quarto lugar, rapaziada, em quarto lugar, eu diria que é o Thomas Miller, acabou o meu contrato aqui desse Thomas Miller aqui, que ele tava 95, tá ligado, agora eu tenho outro Thomas Miller aqui, que ele é 93, mas esse Thomas Miller aqui, 95, cara, muito bom jogador, ó, 189 jogos disputados pelo meu time, o bicho tem 78 gols e 60 assistências, mano, 60 assistências, o cara é monstruoso no passe, mano, ele é muito bom mesmo, tá ligado? Então, esse aqui também é um jogador zaço aí, pra você ter no ataque, ele joga tanto de centroavante, ponta direita, volante, joga de meia atacante, ele joga em quase todas as funções, mano, até de meia direita eu já botei ele, é muito bom jogador, tá ligado? Então, tá aí, já chegamos aí com dois jogadores, né, João Félix e Thomas Miller, e, depois, vamos para o centroavante natos, né, mano, centroavante natos, que, tipo, eu tenho o Gabriel Barbosa, tenho o Richardson aqui, eu tenho o Luiz Soares, cara, o Soares é muito monstro, cara, o Soares é muito monstro, mas eu não deixo ele aqui no top 5, mas, caras, olha isso, cara, o cara tem 49 jogos disputados, 47 gols e 11 assistências. O cara é monstro mesmo, pessoal, o cara é monstro mesmo, tá ligado? Então, se você tiver esse Luizito Soares aqui, caras, não é de mau negócio deixar ele como titular do seu time, beleza? Não é de mau negócio, não, cara, é bom mesmo, tá ligado? Não é porque eu sou gremista que eu tô falando isso, mas é muito bom no jogo, beleza? E esse aqui é um jogador bônus, tá ligado? Eu ainda não, eu não botei ele na minha lista de top 5, mas é um jogador bônus aí que é muito, é muito bom, é muito bom jogador, vocês podem testar ele. Então, chegando no top 3 centroavantes, cara, tem dois Haalands, esse 97 e esse 96. Qual é a diferença dos dois? A diferença é que esse aqui, bom, ele tá com 35 jogos aí, 24 gols e 4 assistências, eu recebi ele recentemente, tá ligado? Ele tem 96 de finalização aí, mas olha esse outro Haaland aqui, mano, esse aqui ele tem 93 de finalização, porém, ele tem 79 gols, 27 assistências e a velocidade dele, 90, força no chute, 90, contato físico, 90. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse outro Haaland? Ó, a velocidade 87, tá ligado? Ele é um pouquinho mais lento, mas a força do chute dele, 92 e o contato físico, 91. Cara, eu deixo o Haaland em terceiro lugar aí, tanto um quanto o outro, beleza? Porque o Haaland, ele tem péssimo passe, é um péssimo passe, não tem como jogar com ele ali pra ser um pivô ou alguma coisa assim, pra, cara, só se a bola chegar nele pra ele finalizar, tá ligado? Porque passando, cara, é uma desgraça, driblando é uma desgraça. Eu até prefiro jogar com o Soares do que com o Haaland, mas como eu sei que a maioria prefere jogar com o Haaland, né, eu deixei ele aí no top 3, beleza? Deixei ele aí no top 3, aí é o terceiro lugar aí da minha lista e é muito, é muito bom jogador, porém, caras, eu já passei muita raiva com ele, cara. Inclusive, o cabeceio dele é horroroso, apesar dele, ali, mano, ele tem 71 de cabeceio. O cara tem 1,94 e tem 71 de cabeceio. Pode isso, mano, pode isso. Cara, ele é horroroso na bola, é horroroso. Então, caras, ele é muito bom de chute fora da área de média e longa distância, muito bom finalizando, chutando, tá ligado? Mas cabeceio, ele é horroroso. Não gosto do Haaland, beleza? Mas eu deixo ele em terceiro lugar porque eu sei que muitos usam ele como centroavante. Em segundo lugar, vai ter controvérsias, hein? Vai ter gente aí me criticando. Mas, recentemente, eu comecei a usar o Gabriel Jesus, cara, e nessa atualização aí do eFootball, o cara tá voando. Tá voando, mano. O cara é muito bom jogador. É muito bom jogador. Pode ver aí, ok. Eu tenho ele há um tempão, ó. Falta 61 dias pra acabar o contrato dele e recentemente que eu comecei a jogar com ele mesmo de centroavante, porque antes eu jogava com ele e não gostava, tá ligado? Não curtia muito. Mas, depois que eu usei ele ali, mano, o cara é muito bom driblando, passando, tá ligado? Finalizando. Ele... A cabeçada dele é melhor do que do Haaland, mano. E ele tem 1,75. Ele tem 1,75 e faz mais gol de cabeça do que o Haaland. E, caras, ele tem 12 gols aí no meu time, 5 assistências e 34 jogos disputados. Eu queria ter disputado mais jogos com ele aí, né? Pelo menos nessa última atualização, porque eu curti bastante jogar com ele aí nessa atualização, beleza? Então, Gabriel Jesus no segundo lugar aí dos nossos centroavantes, beleza? E, em primeiríssimo lugar, não podia ficar de fora, né? Mbappé, mano. Mbappé, melhor centroavante do eFootball. Melhor. Ele é o melhor disparado. Ele tem passe, ele tem drible, ele tem condução de bola, ele tem finalização, ele tem velocidade, tem contato... Não tem tanto contato físico, mas ele tem bastante equilíbrio, tá ligado? Então, ele consegue ficar bem posicionado ali mesmo com o contato do zagueiro. Então, ele tem 137 gols aí no meu time, 62 assistências e 247 jogos. Ele só tem mais 7 dias de contrato aqui no meu time, beleza? Por isso que eu já comecei a substituí-lo aí e comecei a usar o Gabriel Jesus que, tipo, o estilo de jogo do Gabriel Jesus e do Mbappé é muito parecido dentro do game, tá ligado? É muito parecido os dois. São muito bons carregadores de bola, muito bons correndo, tá ligado? Eles têm uma velocidade muito boa, um talento ofensivo muito bom. Então, Gabriel Jesus tá quase substituindo aí o Mbappé porque tá acabando o contrato dele e eu não tenho nenhum contratinho aí pra usar. Então, o Mbappé aí é o melhor atacante, mano. Eu tenho o Lewandowski aqui, caras. Eu até poderia usar mais o Lewandowski, mas olha aí, mano. Eu já usei ele em 44 jogos. Ele fez apenas 19 gols e 9 assistências, tá ligado? Eu não sei o que que acontece aqui com o Lewandowski, mas eu não... O meu estilo de jogo não combinou com ele, tá ligado? Não casou... O meu estilo de jogo não casou com o Lewandowski aqui, mano. E eu poderia citar outros aqui, que nem o Messi aqui de centroavante, tá ligado? O Messi aqui, ele tem 113 jogos aqui, 62 gols, 34 assistências, mas eu tenho um outro Messi aqui que ele é meio atacante, que ele tá melhor do que esse Messi aqui. Mas, basicamente, é isso, mano. E, cara, Luizito Soares é sensacional. 49 jogos, 47 gols e 11 assistências. Ele tá com um aproveitamento incrível aí de gols e jogos, beleza? E assistências, né? Então, ele participa muito e nos gols, quando ele é selecionado. O Mucoco aqui também, eu curti bastante. Joguei 11 partidas com ele, 14 gols e 3 assistências. Também eu gostei bastante dele, ainda mais que ele é um jogador muito rápido. Ele tem 95 de velocidade e 98 de aceleração. Ele é um jogador muito bom também. E o Theo aqui, eu não curti ele muito, tá ligado? Não gostei muito dele. Joguei só duas partidas com ele. Não posso afirmar nada sobre o Theo, né? Então, caras, basicamente é isso, os centroavantes. O Neymar, eu também comecei a usar ele de centroavante aí, já que tá acabando o contrato aí com o Mbappé, né? Daí eu tô usando o Neymar ali quando o Gabriel Jesus cansa e o Neymar de centroavante. Cara, ele é monstro também, tá ligado? Ele é monstro. Então, esses aí são o top 5, mano. Top 5 centroavantes aí do meu time, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o conteúdo aí com seus amigos, que ajuda muito no desenvolvimento do canal, beleza? E fique ligado aí que eu tô com uma lista aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Isso aqui são os próximos vídeos aí que eu vou tá lançando aí no canal, beleza? Então, já tem uma lista aí de mais 8 vídeos além desse aqui, tá ligado? Pra tá lançando aí no canal. Falando sobre jogadores, falando aí sobre a minha experiência aí com goleiros, qual o melhor técnico, como cheguei na divisão 2, né? Tem o que eu fiz pra melhorar meu sistema defensivo. Então, tem vários vídeos aí que vão ser lançados aí no canal em breve. Então, se inscreva, ative o sininho pra não perder nada, beleza? Então, até a próxima. Fiquem com Deus e falou! Tchau, tchau!